Olha eu de novo aqui, você vai cansar de mim, não vai? Vai ficar só assistindo aí ou vem comigo? Aqui meu resultado de hoje, ó. Olha aqui meu extrato. Ó, esse aqui é meu resultado de hoje, tá? Opa, aqui é o semanal, não é semanal não, hoje, ó. Ó lá. Quer aprender? Quer se desenvolver? Quer? Vem comigo. Começa a me acompanhar aqui no Instagram, nos stories. Inicia a Arena Sala ao Vivo, depois pega uma vaga pra você no Dozeratrader. Vem pra cá, aqui, ó. Inicia a Arena Sala ao Vivo, depois pega uma vaga pra você no Dozeratrader.